Fala galera, aqui é o Ramatiz do canal Cortadela e eu queria te pedir um minutinho só pra você dar uma olhada nessa fala do Monarca e do Flow Podcast, se liga aí. Gabriel, pô, o Gabriel ajudou a gente pra caralho no começo do Flow, ele ajudou a gente a colocar no Spotify, nas paradas e tal, ele tem um curso de podcast também que ele ensina a fazer essas paradas e, pô, ajudou a gente pra caralho e agora imagino que ele deve estar trabalhando bastante, né? Imagino que sim, né? O Monarca tá falando desse rapazinho aí, ó, o nome dele é Gabriel Tuller e ele tem um curso chamado Crie Seu Próprio Podcast que já ajudou a várias pessoas a entrar nesse ramo tão competitivo. Então, se você tá querendo começar o seu podcast, comece do jeito certo. Link para o curso vai estar na descrição do vídeo, beleza? Valeu! Então, por causa disso, a vacina gruda a moeda? Do braço da galera? Por causa do grafeno. Por causa da ressonância? Não, 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 não. Não é por causa disso. Por causa da água? Não, por causa que é metal, cara, porque tem eletromagnetismo. O que gruda é eletromagnetismo. Não, cara, eletromagnetismo faz grudar. Quando eu falo de ressonância, eu falo de controle mental. Eu falo de botar um negócio que pode te gerar algum dano. E, na verdade, gera. Gera vários danos. É um metal pesado. E que, na verdade, ninguém sabe ao certo o que eles querem com isso dentro do corpo. Existem vários estudos, várias hipóteses. Inclusive, teve um cara que mataram agora, um loirinho, que falava disso. Um americano... Um gringo aí. Eu não leio o nome dele. Mas tem um gringo que falava disso, que explicava e simplesmente morreu. Ele explicava... Sobre o grafeno e como ele funciona... Como funciona o grafeno. São aqueles mini-robozinhos? Usando o robô? Não, nesse caso, eu acho que não. Porque, na verdade, é o seguinte. Tem duas questões nessa picada aí da Pfizer. A primeira questão é... Ela precisa ficar menos 70 graus. Ou seja, para estar menos 70 graus é porque tem algo vivo dentro dela que eles querem manter vivo. Certo? Ou algo na estrutura dela que eles querem manter. Por exemplo, a própria alteração de RNA que eles querem fazer lá. Uma alteração de código genético. Vai aparecer aqui... Se você trazer um cara qualquer aqui... Se você, por exemplo, vai trazer um físico, por exemplo. O físico vai falar que a Terra é uma bola. Vai falar que a gravidade prova que as coisas caem. A gravidade só não prova porque as coisas sobem. Só quando você vê o vídeo da NASA, os caras voando ali dentro do negócio da NASA. E a comida toda no prato. Ou seja, eles voam, a comida não. Ou seja, tudo fake. Então, assim... Mas o prato não fica voando também? Não, fica tudo... Eu tenho fotos que mostram. Os pratos, latinha de atum. Mas é que eles grudam, né? Na mesa. Grudam na mesa, cara? Desculpa. Com velcro, né? Cara... Por que não? É possível. É possível que eles façam isso. Mas eu não acredito, cara. E outra... Mesmo se isso fosse verdade, não provaria o porquê que tem pessoas grudando. Por exemplo, deixa eu mostrar como acontece com a chuva. Me dá aqui. O meu carpete. Não, eu vou fazer na tua calça mesmo. Não, por favor, não. Não, não precisa provar. Não, vem cá. A bola gruda água. Como que eles provam que a bola gruda água? Ah, tá. É gravidade de novo. Tá. E o que é a gravidade? Num mundo que tá assim, o cara que tá vivendo na Austrália, um mundo girando a 1.666 quilômetros no meio do espaço. Você acredita nisso? Você vai pra Lua? Pra Marte? Não tem como ir pra Lua? Eu não acredito nisso. Acho que o homem não foi pra Lua. Eu acho que não. Acho que tem bastante provas. Inclusive, tem um monte de documento que mostra que aquela área 51, que eles falam que é área pra... Você acredita em extraterrestre? Não sei. Tem como acreditar. Eu acho uma piada. Eu acho uma bosta. Mas assim, além de ser uma bosta, eu acho que se existisse algo, que seriam demônios. Mas é o seguinte. Eles criaram aquela área 51 em que ano? Não sei. 55. Esse negócio de... Pelo que parece, segundo... Tem muito... É que assim, a pessoa tem que se interessar pra procurar. E você sabe que informação boa... Primeiro, a escola não ensina coisas boas, cara. Me desculpa. Onde é que tu encontra as tuas informações? Cara, eu pesquiso geralmente em fóruns. Fóruns gringos. Qual? Cara, não tem nome. Porque você procura geralmente na Deep Web. Você procura nos lugares que não tem nome. É simplesmente uns links doidos que você entra lá e tem um monte de gente discutindo. Mas aí, qual é a credibilidade desses links? Como é que tu acredita nisso? São os documentos. Os documentos. Tem documento que é governamental. Tem documento timbrado. Tem estudos. É uma coisa que te... Por exemplo, como é que te explicaram que a Terra gira... Um professor te explicou e você acreditou. Ou a pessoa acreditou. Não falei você, mas alguém acreditou. Quando o professor nos explica, aquele professor que ganha, sei lá, está na escola, ganha mil reais e está lá para ensinar por obrigação porque precisa ganhar dinheiro, aquele cara não consegue explicar direito. Agora, quando você pega esses papers, esses materiais... E desculpa, cara, eu fiz minha vida em bolsa de valores. Se eu não soubesse diferenciar um papel, se eu não soubesse ler um papel, se eu não soubesse falar, não, peraí, eu vou ter, tenho para ver. Entendeu? E por que eu não gosto da mentira? Deixa eu te explicar. Que documento é esse? Se eu começar... Tem um monte. Eu dou um exemplo. De um documento que tu viu e tu descobriu uma coisa que ninguém sabe. Por exemplo, que... Sei lá, que a Terra não é redonda. Qual foi o documento? E por que esse documento existe? Cara, na verdade, olha, se é para o público da internet saber melhor, eu posso explicar canais? Então, posso mandar para o pessoal fazer o canal? Eu falo. Galera, eu hoje entendi que a Terra não é uma bola e que a Terra é plana, basicamente com canais no YouTube brasileiros, só dois. E eu falo sem medo nenhum de dar crédito para os caras. Um é o professor Afonso, do Ciência de Verdade. Eu posso ter discordância de alguns pontos sobre o judaísmo com esse cara. Agora, ele é geofísico, sei lá. Ele trabalha nessas áreas de geologia, eu não sei direito. Mas o professor Afonso, do Ciência de Verdade, ele é muito bom e o sem hipocrisia e também um cara que eu gosto muito é o Chayub. Mas deixa eu te perguntar, tu vê esses canais e eles te provam que a Terra não é redonda. Não, não, não. Eles mostram estudos e ensinam. Não, não, na verdade, eles mostraram estudos e aí eu fui atrás, porque eu no início eu não acreditei nisso. Como é que eu vou acreditar que a Terra é plana, sendo que a minha vida inteira eu acreditei que a Terra é uma bola girando no espaço. Eu acreditei nisso. E que documentos foram esses? Onde tu achou eles? Cara, a maior parte do... Em fóruns, cara. Eu leio em fóruns. Desculpa, onde você acha que eu vou encontrar? No site da NASA? Ou você acha que eu vou encontrar na Rede Globo? Eu quero saber exatamente que documento é esse. Quem emitiu esse documento? Tem vários documentos, cara. Mas quem emitiu esse documento? Estudiosos, cientistas. Eu não sei o nome dele. Desculpa se você quisesse que você falasse. Traz o nome dos caras que você lê os documentos todos. Não, não, não. Porque, desculpa, eu não leio só um também. Se você sabe, a rotina na Bolsa de Valores pra um cara quando trabalha, na época eu trabalhava, era ler bastante relatório, né? E, desculpa, relatório de banco, ainda a maioria tem o nome do banco em cima. Então, por exemplo, você vê lá, Cregi Suisse falou isso. E é tudo palha. É tudo palha pra atendicionar os clientes. É tudo uma grande porcaria. Mas eu quero entender quem são esses cientistas. Mas então procura. Quem procura, acha. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Por isso que eu pedi e tu chegou aqui pra me passar esse conhecimento. Calma. Eu quero saber se existem cientistas que ficam estudando isso. Tem, tem. E aí eles divulgam documentos em fóruns. Em canais, fóruns, tem canais, fóruns. É porque, assim, você tem que ver aonde você pode postar algo e não vai ser banido. Por exemplo, eu já perdi quantos canais no YouTube? Você sabe? Não. Mais de quatro. Então, assim, o YouTube não é uma grande forma da pessoa ser inteligente. Na verdade, o YouTube hoje é uma grande forma de ser idiota. Por quê? Porque o Felipe Neto tá aí. Porque o Lucas Neto tá lá. Porque olha a quantidade de merda que bomba no YouTube. Na verdade, quanto pior, mais bomba, certo? As maiores informações você não vai encontrar no YouTube, cara. Você não encontra. Aqui no YouTube não se permite. Então, você tem que abrir a sua cabeça pro seguinte. Eu mexo em um computador? Eu sou programador, né? Eu me tornei programador não por profissão, mas por ter facilidade com informática desde pequeno, porque eu era muito obeso e não tinha amizades. A minha amizade era no meu computador. Então, assim, geralmente, desde quando eu era criança, eu entendi que fóruns, onde as pessoas realmente levam a sério, onde as pessoas não gostam da mentira, onde as pessoas são verdadeiras e não mentem e odeiam a mentira, porque o primeiro passo pra você conseguir compreender o que é verdadeiro e falso é você tirando a mentira da sua vida. Porque quando você mente, você tá em ressonância com a mentira. Então, mais mentira você vai acreditar. Quanto mais mentira a pessoa acredita, mais escrava ela fica. Pior vai ser a vida dela e pior ela vai conseguir entender o porquê que ela vive em ciclos. O porquê que ela quer fazer uma coisa e não consegue. Ou porquê que ela faz uma coisa e sempre acontece a mesma coisa de errado. Você tá entendendo? Então, assim, eu comecei a entender que as pessoas verdadeiras, mesmo, elas falam meio oculto. Não é uma coisa que é aberta pra todos. Não é um YouTube da vida. Um YouTube vai dar visão pra quem tá mostrando o rabo. Não pra quem tá falando a verdade. O YouTube vai botar lá uma tarja. Esse vídeo fala sobre a Terra plana. Quando é sobre a verdade mesmo, que não tem como a Terra ser uma bola girando. Não tem. Aquele gordão lá deve achar que tem. Mas pare e pense. Agora, me desculpa. Me desculpa. Olha cinco minutos pra aquele cara. Por que que você acredita nele? Porque ele fala... E começa a rir. Ele fala tudo rindo. Não, a Terra não tem como ser. A Terra é uma bola. Por quê? A NASA. Você não vai acreditar na NASA. Você acredita nesse tipo de coisa. Eu, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu já crio repulsa. E criando repulsa, eu vejo... Caralho, meu. Que gordo mentiroso. E aí, pronto. Eu já entendo que começo a olhar aquilo, começo a ver as provas dele. Aí você pega um cara como o professor Afonso, que é um cara sério. É um cara que não gosta de mentira também. Espera até que... Quem sabe um dia ele vem pro Brasil e fala que... É um cara que realmente, nessa questão, é um cara que me ensinou muito. O cara do Sem Hipocrisia lá, não sei o nome dele. É tudo canal de Terra Plana. Na verdade, não. Não, não, não. O canal do Afonso não é Terra Plana. Ele fala mais de judaísmo, na verdade, um judaísmo cristão. Que eu, até a certo ponto... Eu acredito na mesma coisa que ele no final. Porque no final ele vai querer fazer uma comunidade. Então ele vai querer fazer um terreno. Vai querer morar da mesma maneira que eu tô buscando morar. Que é de maneira autossustentável. Certo? Porque eu não quero ter... Eu não preciso do governo pra nada. Deus não me fez escravo do governo. Eu não preciso pagar a conta de luz se eu posso comprar uma placa solar. Ou se eu consigo ter um... Sei lá. O certo seria a placa solar. Eu não preciso do governo. Ou você pode fazer um biodigestor. Você pode fazer um biodigestor, gerar gás. Gerando gás, você coloca num gerador a gás. Você tem que trocar o gerador a gás, que é de diesel pra gás. Então, a energia elétrica eu não preciso pagar. A água... Desculpa. Eu tô num lugar com menos água do Brasil. Eu tô num lugar com menos água do Brasil. Eu vou furar do chão. E eu tenho fé que eu vou encontrar água ali. E todo mundo tá vendo. Eu tô botando no meu Instagram. No meu Instagram todo mundo tá vendo. O cara com... Com... Com os ferrinhos fazendo radias. Todo mundo tá vendo o que eu tô fazendo lá. Entendeu? Então assim, eu vou achar água do chão. Gás, como eu já disse. Gás de cozinha. Eu não sei se você sabe. Mas gás de cozinha dá pra fazer com bosta de vaca. Como é que faz? Você mistura bosta de vaca e água num tanque. Você pode fazer... Depende do quanto você precisa. Pra fazer um fogão, é diferente de você iluminar uma casa inteira. Então você praticamente mistura bosta de vaca e água. Deixa num ambiente onde não tem oxigênio. Em quatro dias vira gás metano. Inclusive é por isso que o Bill Gates... O Bill Gates quer proibir as pessoas de comerem carne. Você sabe o que o Bill Gates quer? Não. Ele quer. Ele quer que as pessoas parem de comer carne. Você não sabia disso? Mas por que que tá por trás disso? Primeiro tem uma indústria gigantesca de alimento processado baseado em transgênicos. É mais barato. É muito lucrativo pra quem dominar a tecnologia. Segundo. Eles dizem que é por causa de aquecimento global. Mas isso tudo é uma grande balela. É uma puta de uma mentira. Cara, você não tenta me manipular o tempo inteiro? Por exemplo, tô dando exemplo. Com as respostas vazias, mentirosas e tudo mais. Todo mundo tentava. Ou não vou falar de você. Vou falar. As pessoas não tentam manipular as pessoas. Você não vai admitir? Não sei. Fazem isso. Como? Como? Com mentiras. Enganando as pessoas. Você manipula as pessoas através da mentira. Mas qual é o... O que o Bill Gates tem a ver com isso? O que ele tá querendo? Cara, na verdade, o que ele tá querendo... Eu não sei se é por dinheiro. Porque ele tem... Ele é praticamente dono de quase todas as terras americanas. De agricultáveis. Você sabe disso. Sabe disso? Não. Mas eu imagino que ele tem muita grana, né? Sim, tá. Segundo, porque eu imagino que esses caras chegam... Imagina o seguinte. Imagina que você tem tanto... Você já teve muito dinheiro? Muito. Ao ponto... Prefiro não responder. Tá bom. Você prefere não responder. Mas imagina esses caras que tem muito dinheiro, ao ponto do dinheiro não fazer mais diferença. Sim. O que eles vão querer? Poder? Dominância? O que que é? O que você acha que... Imagina o seguinte. A pessoa, quando ela tá deprimida, quando ela tá cheia de problema, o que elas geralmente fazem no mundo de hoje? Procura um psiquiatra e toma um remédio, certo? Esses caras estão na mesma situação, ó. Devem estar até tomando remédio, mas é o seguinte. Chega num nível que você fazer a mesma coisa que você... Se você já tem muito, o que você vai fazer da sua vida, cara? Então, o que que ele tá... Qual é o plano do Big Waits? Que tu acha que é? Cara, na minha visão, que é diferente da sua, porque você ri disso, pra mim isso tudo é realmente o apocalipse acontecendo. Ele é quem? Qual o personagem? Não se trata de ser um personagem. Não, não. Qual o papel dele? Ele pode trabalhar pra um personagem. Qual o papel dele? Cara, ele pode tá viabilizando, por exemplo, a marca da besta. Ele pode tá viabilizando algum tipo de coisa que será usado por outra pessoa. Ele é um anticristo, ele é um... Cara, eu não vou falar essas coisas porque você fala de maneira... Não, eu tô tipo, caralho. Cara, você fala, você fala, desculpa, você fala comigo de maneira que você tá querendo me tirar a onda. Sabe qual é o problema? Tu nunca assistiu A Deriva. Se tu tivesse assistido, tu ia ver que eu tô de boa. Cara, o problema é que eu não preciso assistir, cara. O problema é que do jeito que você fala pra mim é tão bizarro que eu... Não, mas tu tá projetando em mim a parada. Eu tô, cara. Tu já viu a entrevistada de alguém? Cara... Tu já viu como é que eu entrevisto? Desculpa. Não viu, né? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô te perguntando de boa, eu quero entender a tua teoria. O jeito que você entrevista, por exemplo, cada pessoa é igual? Você entrevista todo mundo igual? Sim. Todo mundo igual? Eu entro no teu ponto de vista e tento entender o teu ponto de vista. Cara, mas não tem como. Não tem como. Tem como. Tem como, cara. Só sendo liso e falso. Tá bom, então eu sou liso e falso, mas eu tô fazendo o meu trabalho que eu sempre sonhei, que é entrevistar pessoas. E é assim que é a técnica que eu aprendi a entrevistar pessoas. Eu vejo qual é o ponto do entrevistado, entro no ponto e tento entender o ponto dele. E você começa a concordar mesmo que você não concorde. Eu não tô concordando, eu tô te perguntando quem é o Bill Gates. Eu tô te perguntando, ele é o anticristo, qual o papel dele dentro da tua tese. Na minha tese ele pode não ser ninguém, cara. É que você não tá entendendo. Por que ele tem que ser alguém? Não, mas agora eu não quero mais saber. É, mas não tenho. É chato pra caralho te entrevistar, hein. Puta que pariu. Que bom, que bom. Cara, chato pra diabo. Dissonância. Chato pra caralho. Eu tava gastando tanta energia pensando na tua teoria, que eu perguntei de boa. Eu queria entender. Você tá preocupado em o quê? Em rotular o Bill Gates? Eu quero entender qual é o papel dele dentro do jeito que tu enxerga essa teoria. Cara, ele... Eu quero rotular, eu quero entender. Meu amigo, vem cá. Eu tô te perguntando coisas. Eu não sei quem ele é. Tá bom, era só dizer que eu não sei quem tu não sabe. Não é isso, é porque não se rotula quem é. Tá, então desculpa por ter cometido um crime. As atitudes é o seguinte, a Microsoft... Todo lado dele, eu quero que ele mate todo mundo agora. Ah, você já tava antes. O que que mudou? Não, me irritou. O que que mudou? Tu é contra o Bill Gates? O que que mudou? Eu sou a favor agora. Porra, eu queria entender o cara. Você mente pra mim? Você tá mentindo pro seu público? O que que adianta? Você vai ser contra se eu sou a favor e você vai ser a favor se eu sou contra. Eu queria entender. Pô, você acha que eu não conheço gente que nem você? Eu queria entender. Cara, tu é muito na defensiva, cara. Eu não sou. Você tá falando, você tá querendo... Muito na defensiva. Você tá querendo tendencionar o público a acreditar que você tá certo sendo liso. Mas eu não sou certo nem errado. Eu não sei qual é a minha opinião sobre o que tu tá falando. Eu queria entender o teu ponto. Cara... Eu queria entender o teu ponto. Qual que é o meu... Agora eu não quero mais. Cara, eu não preciso entender. Foda-se também. Eu queria muito entender. Desculpa o foda-se. Eu não quero falar palavrão aqui. Pecou. Te levei o pecado. Eu sou o demônio. Caiu no agarro. Não, porque se eu me arrependi e eu falei, acabou. Não adianta se arrepender. Não, agora quem disse? Você é maior que Jesus? Sou. Você é maior que Jesus? Sou. Ah, tá mal mesmo. Tá ruim. Jesus tá fraquinho agora, então. Esse aí tá... Tu nunca viu o episódio da Deriva, né? Cara, não me interessa o que você fala. Mas não é o que eu falo. Nem o que os seus convidados falam me interessa. Mas não é esse o ponto. Então, por que eu vou assistir algo que nem quem faz e nem eu se interessa? Pra saber como que eu entrevisto as pessoas. Eu não tenho porquê. Eu venho limpo. Eu venho zero. Nem sabia. Não venho. Tu venho na defensiva, cheio de pedra, arisco. Parece um pônei arisco, meu. Relaxa. Um pônei arisco. Um pônei arisco é quem gosta de botar baqueta no rabo. Não, na verdade, o pônei já enfiou... É, o pônei arisco é quem gosta de enfiar... Não, quem enfia baqueta no rabo é um servo do demônio, que é o que eu sou. O pônei arisco não enfia baqueta no rabo. Ele nem tem mãozinha, ele tem um casquinho. Não tem como. Nossa. É pra eu rir? Obrigado. Obrigado. Eu vou te chamar pra eles nos shows. Eu preciso de alguém assim lá. Galera, é muito engraçado. Eu preciso de alguém no meu show, assim, na primeira fila.